Abertura E nunca voltam Não há nada aqui além de dor e sofrimento Dor e sofrimento Já passou da hora de ir A garota nesse panfleto É procurada pelo assassinato de uma criança O homem perdeu a minha mãe Depois eu Ele nunca vai desistir de me encontrar Eu vejo raiva em você Ela vai te consumir Esse é o pior sentimento O pior A selvageria de que um homem é capaz Quando acredita que a sua causa é justa Percorreu toda essa distância na ferrovia? É E abandonei todas essas pessoas Nada Foi Concedido Tudo Foi conquistado Se apeguem Ao Ao que Pertence a vocês Quem são eles? Quem são eles? Coat de A A Legenda por Sônia Ruberti